E aí o Manaus, o Manaus troca passe, olha aí o cruzamento, o Diego Rosa! Gol! Do Manaus, sobe o hino! É, do Davião do Mestre! E aí, numa troca de passos, o cruzamento, veio pro Diego Rosa! Lindo gol feito pelo Manaus, 7 minutos do primeiro tempo, 1 para o Manaus, 0 para o Reno, o Davião do Norte, tá na frente! 1 para o Davião do Norte, 0 para o Leão! Vem o time do Remo, olha o Davi! Gol! Doel! É, do Remo! É, do Helio com Silva! Não é o do Rio de Janeiro, não é o do Rio de Janeiro, e sim, o do Leão, o Remo! No empate, a bola chega no Helio com Silva! E tá no Rio de Janeiro, 7 para matar o gol! E tá no Rio de Janeiro! E tá no Rio de Janeiro!